E fala toda beleza, aqui quem fala é o Anderson Bussual, o Subway Surfers já fez mais de 10 anos de lançamento, 10 anos de jogo. Muita coisa acabou mudando ao longo dos anos e nesse meio tempo muitas coisas acabaram sendo removidas também. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. No vídeo de hoje vamos falar de coisas que foram removidas do Subway Surfers ao longo dos anos. Os Reflexões no Scream Cara, isso era uma coisa que eu adorava, eu amava esse detalhe que tinha no jogo, era um dos mais lindos, cara. Bom, os Reflexões no Scream veio pela primeira vez em Nova York lá em 2015, quando o jogo sofreu uma reformulação gráfica, deixando o jogo mais bonito, mais detalhado e com muitas movimentações. E várias outras coisas que deixaram o jogo muito lindo. Incluindo nessa atualização veio o Brilho no Trilho, que é uma coisa muito linda. E esse reflexo no trem, cara, que durou muito tempo no jogo. Desde Nova York em 2015 até Seattle em 2020. Ficou muito tempo. Porém, depois desse ato, a partir da atualização de São Petersburgo, simplesmente assim removeu esse reflexo. E desde então, as atualizações que estão vindo nunca mais veio esse reflexo no trem. Como vocês podem ver aí nessa gameplay que eu estou fazendo de antes e depois, infelizmente esse detalhe não existe mais. E eu fiquei muito, muito bolado quando isso aconteceu e eu queria muito que esse detalhe voltasse. Porque era um detalhe muito lindo e que deixava o jogo muito mais detalhado. Cards especiais de personagem e prancha da atualização. Essa novidade veio em 2016, na atualização de Praga para ser mais exato. E durou até a atualização de aniversário do Subway Surfers em 2017, acompanhado. Um total aí de 14 meses. Essa novidade consistia em que, abaixo da caçada semanal, havia um card, um quadradinho, com personagem e prancha da atualização. Isso era uma coisa boa, pelo menos pra mim. Que gostava de ver as novidades logo de cara, sem precisar rodar. Principalmente a pessoa que tem muito personagem e prancha. Fica lá caçando horrores onde é que o personagem e prancha estava. Porque naquela época não era organizado o menu. E apareceu logo de cara pra você comprar lá. Era muito bom porque, principalmente pra gravar vídeo. Que você já chegava lá na tela na hora. Já via o card do personagem. Abria ele, via o personagem novo. Comprava de lá mesmo. E aí apareceu logo depois que você comprava o personagem. Apareceu da prancha. E aí você comprava direto da tela, sem precisar entrar no menu. Isso era uma coisa bem bacana, que eu gostava muito. E infelizmente foi bem curta essa novidade, né? Mas vale ressaltar aqui com vocês essa novidade. Cara, eu simplesmente não vou falar nada. Apenas vejam essa maravilha de animação. A animação da Mega Bolada. Cara, sem dúvida, isso era uma coisa incrível. Simplesmente linda, cara. Quem pegou essa época sabe muito bem como era incrível ganhar isso. Cara, só que pegou essa Mega Bolada sabe como era a sensação de ganhar, cara. Era muito incrível. Você chegava a infartar de tão incrível que era. E bom, cara. Desde o primórdio do solo. Eu não sei nem quando isso veio pela primeira vez. Mas desde muito tempo essa animação da Mega Bolada existia. E que infelizmente ela deixou de existir. Quando o jogo sofreu a reformulação do 7G lá em Amsterdun. A partir de Amsterdun até os dias atuais. Essa animação não existe mais. E hoje em dia, quando você ganha a Mega Bolada. Isso se ganhar. Porque a chance de você pegar uma Mega Bolada é quase impossível hoje em dia. Se você ganhar a Mega Bolada. Você não vai ver essa linda animação como era antigamente. Apenas uma animação de moedas normal. Porém com essa quantidade incrível de moedas que você ganha. Não preciso nem dizer de como eu queria que essa animação voltasse, né? Não sei nem como eu queria que a Mega Bolada voltasse. Porque, cara. Desde que quando o jogo sofreu a reformulação do 7G eu nunca mais ganhei uma Mega Bolada, cara. Até hoje. Já faz anos. O bug das chaves. Meu Deus do céu. Cara, esse sem dúvida foi um dos melhores bugs da história do Sunway, cara. Um dos melhores, cara. Bom, quem pegou ali de Amsterdã até Bali sabe como foi incrível jogar o jogo nesse período. Cara, quem jogou o jogo hoje em dia, quem jogou naquela época deve estar com milhares de chaves. Igual eu, igual o Fernando, igual a muitos que aproveitaram quando esse incrível bug ainda estava ativo. Pra quem não sabe, em Amsterdã, quando você mudava a data para novembro de 2019, a caçada sazonal dava uma bugada. E quando essa caçada sazonal aparecia, você tinha a chance de conseguir o Prince K e a Windjinger. Tá aparecendo aí as coisas pra vocês de graça. Apenas no máximo você pegar 10 itens. Quando você pegava esses personagens e você resetava a caçada de novo, aparecia 800 chaves pra você pegar em 10 itens. Cara, muita gente aproveitou esse bug e você podia fazer isso quantas vezes quiser. Quantas vezes, cara. Ilimitadamente. Bom, muita gente aproveitou esse bug, obviamente, porque era um bug muito bom. Ajudou muita gente e até hoje ajuda, cara. Nessa época aí foi muito bom quem pegou esse bug. Comenta aí se vocês pegaram. E eu mesmo peguei e até vídeo aqui pegando 10 mil ou 20 mil chaves, cara. Tão bom que era esse bug. As antigas telas de carregamento. Cara, sem dúvida alguma, quem pegou ali 2020 pra baixo vai sentir muita nostalgia vendo essas imagens. Porque, sem dúvida alguma, era uma coisa muito daora, velho. Desde quando o jogo lançou, tanto em beca, tanto oficial, que essas telas de carregamento existiam. E toda vez que o jogo acolhava, essas telas de carregamento mudavam o background, mudavam a prancha que a Tiki ficava segurando. Era muito daora, velho. Deve ter toda a transição trocando a tela de carregamento. Hoje em dia, essas telas não existem mais. Agora são novas telas de carregamento. E que eu prefiro as novas telas. Porque, diferente dessas antigas que sempre seguia o mesmo padrão, as telas de carregamento de hoje em dia são totalmente novas e diferentes. Nenhuma tela de carregamento nova que tá vindo é igual a outra. Não. Até mesmo quando a mesma tradução repete, a mesma tela de carregamento também muda. Então é uma coisa única. Mas, é de certa forma muito nostálgica ver essas telas antigas de carregamento. E bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês concordam com essa lista que eu e o Fernando fez. E, aliás, muito obrigado Fernando por ter participado desse vídeo. Muito obrigado mesmo. E bom, se faltou eu falar alguma coisa que foi removida no jogo ao longo do tempo, comentem aí porque quem sabe saia uma parte gol aí, né? Mas, enfim. Muito obrigado a todos que assistiram. E até os próximos vídeos. Fui! E até os próximos vídeos.